Conseguem ver a tela? Sim. Sim, é qual o book? Na página 33, nós paramos nela na última aula, né? Sim. Do Activity Class. Do Activity Book. Eu acho que a gente já tinha feito ela, não sei. Já, nós terminamos. Já, a gente tem a correção. Já. Agora tem lá na página 83, né? O All About Grammar. Aí. Sim. Lá no finalzinho, lá no 83. Ah, eu fiquei com uma dúvida se era para recortar os... Ah, não, não, é outro. É, esquece aí um outro, eu pensava que era nesse. Tá. Vamos começar, então? Sim. Então, past, simple, to be. Então, é o passado simples do verbo to be. We use was and were. Então, nós usamos was e were. Plus, adjective, mais um adjetivo, to talk about states and feelings in the past. Para falar sobre estados e emoções no passado. Então, nós estamos falando só sobre coisas que aconteceram no passado. Então, quando eu tenho I, he, she e it, que é a terceira pessoa com exceção do I, nós vamos usar o was. Então, I was sad. Eu estava triste. He was hungry. Ele estava com fome. Quando eu tiver you, we e they, nós vamos usar o were em frases afirmativas. You were tired. Você estava cansado. We were fast. Nós éramos rápidos. They were cold. Eles estavam com frio. Na frase negativa, quando eu tiver o was, eu vou usar o wasn't. I wasn't sad. Eu não estava triste. He wasn't hungry. Ele não estava com fome. Quando eu tiver you, we e they, nós vamos usar o weren't, que é o não estava. E o weren't tired, você não estava cansado. We weren't fast. Nós não éramos rápidos, não estávamos rápidos. E assim por diante. Hello, Mari. Hello. A minha mão já tinha caído e a internet estava funcionando. Ok, não tem problema. Então, we are correcting the activity book, page 83, lá na página 83, no finalzinho do activity book. Ok. Exercise number one. Look and complete using the correct form of to be and an adjective. Então, nós temos que usar a forma correta do verbo to be. Nós vamos ter que usar entre was, were, e um adjetivo que está aqui dentro do quadradinho. Então, o primeiro foi feito como exemplo, they were worried. Eles estavam indo no dentist e estavam preocupados, estavam com medo. Number two, como fica? She was happy. She was happy. Very good. Number three. They? They weren't friendly. Eles não estavam muito amigáveis aqui, né? Estavam com cara de bravo. Estão arrepiados. Number four. Só uma coisa. É obrigatório colocar o certinho quando estiver certo? Não. Então, é fácil, né? Para você saber onde está. Ah, se você precisar da mesma atividade na hora de completar alguma outra, você sabe que está certo. É porque eu não marcava o certinho. Pode fazer um pequenininho. Eu não marcava. Número quatro. Número quatro. Ok? O número quatro eu tinha colocado friendly, só que eu vi cara dos gatos. Então... Eu coloquei he was bored. He was bored. A cara dele de entediado. Todo mundo animado. Ele com cara de entediado e ele com cara de entediado. Ah, eu tinha colocado a cara do outro. Ele com cara de entediado. Número cinco. We? We were... Não. We were excited. Eu tinha colocado happy. We were excited. É, ele com cara de feliz, mas como eu sei como é andar naquelas coisas lá... O excited é mais animado. O happy eles estão felizes e o excited eles estão mais felizes ainda. Eles estão bem animados. É. E por último, o número seis. They? They were scared. They were scared. They were scared. Eles estavam assustados, com medo, né? Sou eu na montanha-russa. Sou eu na montanha-russa. Muito eu. Quase que na primeira montanha-russa que eu fui na minha vida, eu chorei. Quando eu fui pra dia, eu chorei também. Eu segurei lá, por causa que veio um mó vento na barriga. Aí eu comecei a segurar a minha barriga. Parecia que meus armazes iam sair tudo. Aí eu falei... Mãe, por que você quer me matar? Por que você me trouxe aqui? Eu comecei a chorar embaixo do banco. E o povo... Mas eu tenho certeza que quando acaba, que você tá de volta na Terra, você pensa... Ai, eu quero ir de novo. É, então. Igual, na tirolesa. Eu tava com muito medo. E aí depois, quando eu vi que ia um monte devagarzinho, que era muito grande, né? Aí eu falei... Eu quero ir de novo. Aí não dava pra ir. Porque eu acho que também teria que repetir as 300 escadas lá pra subir. Que pra mim só foi uma. De tão rápido que eu subo. Aí eu fiquei tipo... Tá bom, depois a gente vem aqui. Na primeira montanha-russa, ela virava tipo de cabeça pra baixo. Eu ficava assim. E meu pai se encrenou assim. Eu parecia que eu tava saindo do brinquedo. Eu fiz um monte de rapaz. Que era um... Você ficava preso numa cápsula e o chão caiu e você descia. Nossa! Marli, cadê você? Eu livo. Dá muito medo. Marli, liga a câmera pra podermos ver você. A minha mãe tava com a câmera ligada. Deixa eu ver. A minha mãe tava com a câmera ligada. Nossa, eu não tô. Pera, você ainda chama de volta. Ah, você tá com a câmera. Ah, foi, foi. Agora... Não, ela saiu. Ok, não problema. Vamos continuar. Número dois. Então, nós vamos colocar as frases, as palavrinhas em ordem para formar frases. A primeira já foi feita. I was cold yesterday. Hi. Ah, número dois. Worried my friends last weekend be. Então, my friends were worried last weekend. Então, é... Com a mim. Ah, eu pensava que era... Eu fiquei com uma dúvida nessa lição. Tinha o be, certo? Eu pensava que tinha que colocar o be. Não, o verbo to be é o que tem aqui em cima, ó. Nós estamos usando o passado, ó, do verbo to be. Então, ele vai ser was ou were. Was pra I, he, she. E were, you, we e they. Nossa. Eu pensava que tinha que colocar o be. Eu não tinha entendido direito, então. Ah, eu tinha pensado que tinha que colocar o be. Ok, ok. Tá de dúvida mesmo. Então, vamos lá. Mari, como ficou a sua frase? Eu vou chamando uma de cada vez, tá? É a three, né? Yes. Porque assim, ó. I wasn't hungry this morning. Very good. I wasn't hungry this morning. Amor, que é o contrário. Não. É... Ah, meu computador caiu. Bia? Yes. Pode falar, Pronto? Yes, please. A four. É, eu coloquei assim, ó. My sister was scared. É... Aí eu não consegui colocar o resto. É, por causa que não deu pra espaço. É, eu coloquei assim, ó. My sister was scared last night. Very good. My sister was scared last night. Letícia. Tinha no microfone, tá. We weren't... Ó, nós temos que usar o verbo to be no passado. Então, we weren't happy on Monday. On Monday. Tinha no número 6. Yes, teacher. Eu tava pagando aqui o negócio. They were tired this morning. Yes, we were tired. Very good. Tinha no microfone. So, write true sentences for you. Use activity 2 to help you. Então, agora vocês vão escrever frases que sejam verdadeiras para você. Então, eu vou chamando uma vez para falar a resposta, tá? Ok. Bia. Tinha, esse eu não consegui fazer, por causa que o 2, eu não tinha entendido algumas coisas. Tinha, eu posso falar o mesmo? Pode, Mari. Ó. É, eu não sei como falar o verbo, eu acho, né? I were happy on Sunday. I was. I was happy on Sunday. O or, você vai usar só com you, we e they. Was, I, he, she, it. É, eu tinha colocado o Sunday, né, que é, no plural. Aí, eu vou usar o Sunday. O que você falou, Mari? Sorry. É que eu tinha colocado no plural, aí tinha falado, I want to take a look on Sunday. Aí, eu tinha falado, I want to take a look on Sunday. Entendi. Letícia, como ficou a sua frase? O teacher, isso eu acabei não conseguindo fazer. Tá. E Mari, já falou, Bia, no Face, Karine, como ficaram as suas frases? Bom, eu posso falar a primeira e a segunda? Sim, please. Ok. A primeira, I was tired Monday. Eu não sei se é Monday ou Monday, não sei como fala. Monday. Só que falta um aí, tá? Que é na segunda-feira. E sempre o dia da semana com letra maiúscula. I was tired on Monday. Que mais? Segunda. I was sad yesterday. I was sad yesterday. Very good. Deixa eu colocar o ano. Difícil fazer? Não. Não. E aí, eles disse que não conseguiram fazer as frases. Conseguiram arrumar agora? Posso mudar de página? Sim. Sim, teacher. Posso mudar de página? Posso mudar de página? Sim. Então, vamos lá para a página 34. Page 34. Ah, teacher, nessa página eu fiquei com uma certa dúvida. Certo. E na três, é isso, na três. Eu não entendi essas palavras meio estranhas aqui para colocar. Ah, tá. Eu vou fazer com vocês. Então, peraí. O primeiro exercício... Esse daí, eu não fui colocando por causa que não ia fazer sentido. Por causa que às vezes eu coloco as coisas e não faz sentido. Ah, eu peguei a do livro mesmo, tá? Você colocou igual a música? É. Igual a música? Ó. Ah, entendi. Eu fiquei com uma coisa. Eu também fiz mais ou menos. Então, vamos lá. Vamos lendo cada uma das frases para poder entender. Então, o exercício era listen. Então, tinha que ouvir. Ler e completar para fazer new verses. Ou seja, para fazer versos novos. Versos diferentes desses que tem aqui na música. Então, a day trip to London. Então, a viagem de um dia para Londres. O que que fala nessa primeira frase aqui? There were jeans and... There were... There were... There were... Existiam museus que ele tinha colocado shopping como exemplo. Everywhere, mas pode ser outra palavra. There were theater. Tinha colocado shopping para dar o exemplo, mas pode ser theater. Theater is everywhere. And we were happy just to be there. Estávamos felizes apenas em estar lá. There was lots to do and lots to see. Tinha muitas coisas para fazer e muitas coisas para ver. Big red buses and people drinking tea. Ônibus vermelhos grandes e as pessoas bebendo chá. Aí vamos para o refrão. A day trip to London. A viagem de um dia para Londres. What a great city to visit. Cidade maravilhosa, né? Ótima para visitar. The people were... Were fun. Pode ser fã. Na verdade, o fã não pode ficar aqui porque ele teria que ser funny, de engraçado. O fã aqui é no sentido de divertido. Então aqui, ó. Happy, pode ser excited. Eu vou ser excited. And we loved every minute of it. Nós amamos cada minuto. Standing in the middle of... Parado no meio do... Que lugar aqui? É... Buckingham Palace. Buckingham Palace. Buckingham Palace. Poderia ter sido aqui Green Park, Hyde Park. Big Ben. Teacher, você está apagando aqui porque eu errei o nome do Buckingham Palace. Que lugar aqui é o nome do Buckingham Palace. Tá bom. Ok. Qual o nome do Buckingham Palace? Qual o nome do Buckingham Palace? Deixa eu ir grifando já o que nós usamos. Theaters. Cadê Theaters? Theaters. Happy. Buckingham Palace. Ai, meninas, adivinha se hoje o meu vizinho de cima não está fazendo aquele mesmo barulho de novo. Que bobo. Excited eu coloquei. Depois do Buckingham Palace, eu coloquei Excited. We were excited. É. Minha tela travou. Aí, voltou. Excited just to be there. Se você não usou o Happy ainda, poderia ser Happy aqui no lugar do Excited. Então, estávamos muito felizes apenas de estar lá. The paintings were great in the National Gallery. As pinturas estavam ótimas na Galeria Nacional. Um outro lugar aqui, qual vocês colocaram? Eu coloquei Town Hall. É, eu coloquei Tower Bridge. Pode ser o Big Ben, pode ser o Green Park, o Hyde Park. Tá, tem mais de uma opção. Eu vou deixar o mouse aqui em cima, que aparece ali, em cima da tela de Yellow. Now, all about the Big London Eye. Todos do Big London Eye. Don't be? Don't be or... It goes very high. Vai muito alto. From up here, you can see all around. Daqui de cima, você pode ver tudo em volta. Hotels. Hotels, Big Ben. Hotels, Big Ben. Pode ser também shopping centers, hospitals, post offices, and parks on the ground. Hotels, Big Ben. Hotels. Hotels, Big Ben. Ficou legal. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Normal. Let's continue. Podemos continuar já? Yes. Ai, eu não consegui falar isso daí. Eu só consegui falar devagar mesmo. Agora, rápido, eu não consegui. Então vamos lá, listen to the tongue twister and underline the sounds and circle. Então nós temos dois sons diferentes. Então o que é mais importante aqui? A pronúncia do thirty and thirsty. Aqui tem um S, então esse S tem que ser pronunciado na frase. Thirsty, thirsty. E aqui é o Thursday. Foi nessa palavra aqui que você falou, thirsty, aí que eu me embaracei na hora de falar rápido. Que eu não consegui, tipo, tava indo de boa, mas quando chegou nela eu me embaracei. Então são essas palavras que vocês precisam circular. Yes? Eu já tô bem acostumada já com esse trabalho em inglês por causa que eu e a Mari a gente ficava lá quando a gente fazia, tipo, essa lição de inglês. A gente começou a treinar tanto que, tipo, a gente falava, aí às vezes uma da gente embaraçava a cabeça, aí depois quando a gente falava, a outra embaraçava. Ficava toda uma confusão, até que uma hora a gente conseguiu falar nós duas juntas e ninguém me esperou. É, enfim. É, pra circular esses daí, pro que o Thursday... Sim. Aí aqui a diferença... Ah, eu tinha circulado o Mother. Mas beleza. Sim. Pronto. Tô começando pela Bia, como fica o trava-línguas, Bia, o tongue twister? Eu posso falar? Sim, por favor. Ai, meu Deus, eu vou travar. Eu vou até o rápido, né? Pode falar uma vez ou o rápido? Ah, meu Deus. Tá bom. My father has 30, my mother has 30, and Terry has a pouch, and Terry has 30 and thirsty. Very good, Karine. Ai. Tá bom. My... É, só... Tem que falar só o rápido. Uhum. Ai, Deus me ajuda, tá. My father is thirsty, my mother is thirsty, and they're a party at three... Calma, deixa eu tentar de novo. My father is thirsty, my mother is thirsty, and Daddy has a party at three, thirsty, and Thursday. Eu vou tentar treinar mais eles. Tá. Então eu volto aí você de novo. Letícia. Uma vez só o rápido. My teacher. Yes. My father has 30, my mother... My father has 30, my mother has 30, and the tree has a park, it's three, three, on Thursday. On Thursday, good. Mari. My father has 30, my mother has 30, and the tree has a park, it's three, three, on Thursday. Very good. At three, 30, on Thursday. Sempre aqui tem um Szinho. Thursday, thirsty. Esse Szinho aqui é pequeno, mas ele tem que ser pronunciado. Thirsty, Thursday. Quer deitar de novo, Ká? Sim. My father is thirsty, my mother is thirsty, and there was a party, and three, 30, on Thursday. Good. Só pay attention que aqui é was, ó. My father was... Ah, sim. Esqueci do was. My father was. Ok, não problema. É que você falou no presente, mas não tem problema. Ok. So. We finished. Nós terminamos hoje. Na próxima aula, na terça-feira, faremos o ditado dos números. Vocês copiaram já a tabelinha dos números? Yes. Então, se preparem, nós faremos... Eu copiei a tabelinha da LMS. O que, Mari? Eu tenho uma tabela de número da LMS, então... Ah, sim. Great. O ditinho? Eu vou marcar um dia específico, provavelmente na próxima quarta-feira. Eu vou mandar no grupo, direitinho, para vocês apresentarem o project, tá? Já conseguiram terminar o project? Eu não fiz ainda. Não. E aí, lembra que eu ainda comentei lá, está no roteiro, que é uma atividade avaliativa? Mesmo ela sendo no livro, vocês vão apresentar no Skype. Tem mais uma semana aí para vocês fazerem. Pensem nos prédios da cidade que mudaram, que sofreram algumas modificações. Eu estou ferrada. Também, é porque ontem a gente teve que fazer, tipo, que um papelzinho lá de espanhol. Alguma apresentação, um trabalhinho, vamos dizer, né? De espanhol, e não deu o tempo para eu fazer o project. Não tem problema. Tem o final de semana ainda para você fazer. Tem até semana que vem. Se tiver dúvida, alguma coisa, pode me mandar mensagem, pode perguntar. Tá? Ok. Tentem usar as frases simples, as mesmas frases que nós usamos no livro. Fica mais fácil na hora de vocês completarem, tá? Então, basicamente, o que vocês precisam pesquisar? O nome do lugar. Quando ele foi criado, quando ele foi fundado, né? Se ele foi feito, por exemplo, vamos falar da town hall, da prefeitura. Então, a primeira vez, ela foi feita em 1990. Só que chegou em 2010, ela sofreu uma mudança. Então, vocês têm que saber essas duas datas aí, o que aconteceu. Em volta dela, o que tinha? Haviam casas e agora não tem mais? Ou não tinha nada e agora criaram lojas? O que aconteceu ali ao redor, tá? São poucas as informações, mas data mesmo. Se tem uma pessoa específica que criou, no caso, se fossemos falar de uma ponte. Quem foi a pessoa que fez essa ponte? Às vezes, você consegue encontrar o nome do engenheiro que fez a ponte, tá? Ou se é um monumento, uma estátua, por exemplo. Quem que fez ela, tá? É isso. Ok, teacher. Eu vou adentrar, porque esse final de semana vai ser corrido pra mim. Ok, não worry. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem, podem perguntar. Ok. Thank you, girls for coming. Muita saudade de vocês. Eu espero encontrá-las no sábado na escola. Eu vou conseguir. Eu não sei se eu vou ir. Eu espero que eu vou. Eu não sei se eu vou. Eu espero que eu vou. Espero. Tá bom. Hope to see you, girls, soon. Have a nice week. Bye, bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher.